olá e você está então na jack motors a primeira marca no brasil a ter todo o seu portfólio de veículos 100% elétricos e agora então eu vou te passar algumas informações para você entender um pouquinho melhor sobre a bateria eo carregamento dos carros elétricos as baterias dos veículos jack então são fabricadas com íons de ferro-lítio ou também conhecidas como life po4 essas baterias são mais sustentáveis do que as baterias comumente conhecidas por terem menos metais pesados como o cobalto por exemplo além disso elas são muito mais fáceis de serem recicladas essas baterias têm uma alta densidade de carga e são muito boas para veículos elétricos porque conseguem atingir um bom desempenho de autonomia agora vamos entender um pouquinho melhor sobre onde como e quanto tempo toma carregar essas baterias nos diversos tipos de carregadores que existem por aí os três tipos de carregadores então são o primeiro o portátil que você precisa somente de uma tomada 220 20 amperes para fazer o carregamento o segundo é o box que normalmente os proprietários já tem um instalado na própria garagem mas que você também encontra em supermercados shoppings e coisas do tipo e o terceiro deles é o carregamento rápido que é mais comumente encontrado em rodovias e com relação então a potência de cada tipo de carregador o carregador portátil ele parte ali entre 2.2 quilowatts hora até 3.7 quilowatts hora o box então costuma ir entre 7 e 11 quilowatts hora já os carregadores rápidos então eles costumam ter potência acima de 30 quilowatts hora com relação então ao tempo de carregamento um carregador portátil pode tomar em torno de 12 a 22 horas para fazer o carregamento de um veículo de 20 a 100 por cento já um box então pode tomar em torno de 4 a 7 horas e 20 por fim o carregador rápido toma em torno de uma hora e uma hora e 10 para fazer o carregamento de um veículo de 20 a 100 por cento os atuais proprietários de veículos elétricos hoje costumam fazer mais uso do box que vem junto com o veículo instalado numa instalação na própria casa e usando o veículo com aquele ciclo de carregamento parecido com a do seu celular ou até de um notebook chegando em casa e colocando ele para carregar dessa forma mantendo sempre a sua autonomia cheia para qualquer momento que você precisar do veículo deu para entender melhor a diferença entre essas três categorias de carregadores de veículos então fique ligado que a qualquer momento eu volto para te passar mais informações sobre veículos 100 por cento elétricos